A luta foi inflamada pelas provocações de lado a lado, especialmente do desafiante Bambam. O ex-BBB chegou a se referir a Popó como analfabeto e avisou que faria história no combate. Tomou uma histórica surra. Após o duelo, Popó agradeceu Bambam pela exposição midiática, mas avisou que não o quer como amigo. Isso porque, segundo o pugilista, o adversário o desrespeitou. Em toda a carreira, Popó acumula 41 vitórias em 43 lutas disputadas, além de 4 títulos mundiais, nas categorias Super Pena e Leve. Resultado do card principal, Popó vence Bambam. Por nocaute técnico aos 36 segundos do primeiro round, MC Gui venceu Nego do Borel. Por nocaute técnico aos DUM Min 54S do terceiro round, Emilene Juarez venceu Fernanda Lacerda. Por decisão unânime, triplo 40 a 36. Luiz Otávio Mesquita venceu Tomás Costa. Por decisão unânime, 58 a 56, 60 a 54 e 59 a 55. Rei Fisique e natural pra cavalo vencem Pobre Loco e Chevy 2K. Por nocaute técnico a 1 minuto 12 do R3, boxe em duplas. 4-time world boxing champion, Popó destroys former BBB Kleber Bambam. In historic fight it's no surprise that we have a Brazilian who is a 4-time world boxing champion. Asilino Popó de Freitas showed his credentials and defeated Kleber Bambam, in the early hours of this Sunday, 25, at the Fight Music Show, in Sao Paulo. In one of the most anticipated fights of recent times, Popó needed 36 seconds to knock out Kleber Bambam. Before the final blow, the boxer knocked his opponent down at least twice. The fight was inflamed by provocations from side to side, especially from challenger Bambam. The former BBB even referred to Popó as illiterate and warned that he would make history in the fight. He took a historic beating. After the duel, Popó thanked Bambam for the media exposure, but warned that he did not want him as a friend. This is because, according to the boxer, his opponent disrespected him. Throughout his career, Popó has accumulated 41 victories in 43 fights, in addition to 4 world titles, in the super featherweight and lightweight categories. Main card result Popó beats Bambam, by technical knockout at 36 seconds of the first round MC Guay beat Nego Duborel. By technical knockout at 1 minute 54's of the third round Emeline Juarez beat Fernanda Lacerda, by unanimous decision, triple 40 to 36. Tetracampeão mundial de boxe. Luis Otavio Mesquita beat Tomaz Costa, by unanimous decision, 58 to 56. Não é à toa que temos um brasileiro tetracampeão mundial de boxe. Ray Fizik and Natural Procavalo beat Poe Gray Loco and Chevy 2K, by technical knockout at 1 minute 12 of our three double boxing. No Fight Music Show, em São Paulo, em uma das lutas mais esperadas dos últimos tempos, Popó precisou de 36 segundos para nocautear Kleber Bambam. Antes do golpe final, o pugilista ainda derrubou o adversário pelo menos duas vezes. A luta foi inflamada pelas provocações de lado a lado, especialmente do desafiante Bambam. O ex-BBB chegou a se referir a Popó como analfabeto e avisou que faria história no combate. Tomou uma histórica surra. Após o duelo, Popó agradeceu Bambam pela exposição midiática, mas avisou que não o quer como amigo. Isso porque, segundo o pugilista, o adversário o desrespeitou em toda a carreira. Popó acumula 41 vitórias em 43 lutas disputadas, além de quatro títulos mundiais, nas categorias Super Pena e Leve. a ver com o que é a naição. Os caros já são sempre precisos, e senhoramuzi em 43 minutos para descobrir a polícia. A polícia, para descobrir a sua ação juntos e o que foi mostrada. A teia é essa colocada à polícia, a polícia, a polícia, que é uma mathémia de filosofia, e um tipo de títulos, TETRA CAMPEÃO MUNDIAL DE BOXE POPÓ DESTROI O EX-BBB CLEVER BAMBOM EM LUTTA HISTÓRICA Guerreiro, foi mais rápido do que fazer um miojo. Foi bom. POPÓ! POPÓ! Foi mais rápido do que fazer um miojo, POPÓ! PELO AMOR DE DEUS! PELO AMOR DE DEUS! O QUE É ISSO? É SAI! Meu Deus, o teu tempo tem que fazer um miojo. Acabou! FUTA! Eu tentei entrevistar ele, ele não o permitiu! Meu Deus! Meu Pai é tempo! Meu Deus! Pergunta ao Chibat, como se ajoelhou. Vamos começar lá. Segura, na mão de Deus, segura! É! Jurou para nada, jurou para nada! Meu Deus do céu! É engraçado! Eu vim fazer o que é aqui! Não deu tempo nem o meu... Calma! 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 Clena! Calma! Calma! ainda derrubou o adversário pelo menos duas vezes. A luta foi inflamada pelas provocações de lado a lado, especialmente do desafiante Bambam. O ex-BBB chegou a se referir a Popó como analfabeto e avisou que faria história no combate. Tomou uma histórica surra. Após o duelo, Popó agradeceu Bambam pela exposição midiática, mas avisou que não o quer como amigo. Isso porque, segundo o pugilista, o adversário desrespeitou em toda a carreira. Popó acumula 41 vitórias em 43 lutas disputadas, além de 4 títulos mundiais. Nas categorias superpena e leve, resultado do card principal, Popó vence Bambam. Por nocaute técnico aos 36 segundos do primeiro round, MC Gui venceu Negdo Borel. Por nocaute técnico aos de 1 minuto e 54 segundos do terceiro round, Emilene Juarez venceu Fernanda Lacerda. Por decisão unânime, triplo 40-36, Luís Otávio Mesquita venceu Thomas Costa. Por decisão unânime, 58-56, 60-54 e 59-55. Rei Ficic e Natural para Cavalo vencem Pobre Loco e Xevi 2K. Por nocaute técnico aos 1 minuto e 12 do R3. Box sem duplas. Tetracampeão mundial de boxe, Popó destrói o ex-BBB Kleber Bambam em luta histórica. Não é à toa que temos um brasileiro tetracampeão mundial de boxe. A Celino Popó de Freitas mostrou suas credenciais e derrotou Kleber Bambam na madrugada deste domingo 25. No Fight Music Show, em São Paulo, em uma das lutas mais esperadas dos últimos tempos, Popó precisou de 36 segundos para nocautear Kleber Bambam. Antes do golpe final, o pugilista ainda derrubou o adversário pelo menos duas vezes. A luta foi inflamada pelas provocações de lado a lado, especialmente do desafiante Bambam. O ex-BBB chegou a se referir a Popó como analfabeto e avisou que faria história no combate. Tomou uma histórica surra. Após o duelo, Popó agradeceu Bambam pela exposição midiática, mas avisou que não o quer como amigo. Isso porque, segundo o pugilista, o adversário desrespeitou em toda a carreira. Popó acumula 41 vitórias em 43 lutas disputadas, além de 4 títulos mundiais. Nas categorias Super Pena e Leve, resultado do card principal, Popó vence Bambam. Por nocaute técnico, aos 36 segundos do primeiro round, MC Gui venceu Negdo Borel. Por nocaute técnico, aos de 1 minuto e 54 segundos do terceiro round, Emilene Juarez venceu Fernanda Lacerda. Por decisão unânime, triplo 40-36, Luís Otávio Mesquita venceu Thomas Costa. Por decisão unânime, 58-56, 60-54 e 59-55. Rei Fisic e Natural para Cavalo venceu em Pobre Loco e Chevy 2K. Por nocaute técnico, a 1 minuto e 12 do R3. Box sem duplas. Tetra campeão mundial de boxe, Popó destrói o ex-BBB Kleber Bambam, em luta histórica. Não é à toa que temos um brasileiro tetra campeão mundial de boxe. A Celino Popó de Freitas mostrou suas credenciais e derrotou Kleber Bambam, na madrugada deste domingo 25. No Fight Music Show, em São Paulo, em uma das lutas mais esperadas dos últimos tempos, Popó precisou de 36 segundos para nocautear Kleber Bambam. Antes do golpe final, o pugilista ainda derrubou o adversário pelo menos duas vezes. A luta foi inflamada pelas provocações de lado a lado, especialmente do desafiante Bambam. O ex-BBB chegou a se referir a Popó como analfabeto e avisou que faria história no combate. Tomou uma histórica surra. Após o duelo, Popó agradeceu Bambam pela exposição midiática, mas avisou que não o quer como amigo. Isso porque, segundo o pugilista, o adversário desrespeitado, tetra campeão mundial de boxe, Popó destrói o ex-BBB Kleber Bambam, em luta histórica. Não é à toa que temos um brasileiro tetra campeão mundial de boxe. A Celino Popó de Freitas mostrou suas credenciais e derrotou Kleber Bambam, na madrugada deste domingo 25. No Fight Music Show, em São Paulo, em uma das lutas mais esperadas dos últimos tempos, Popó precisou de 36 segundos para nocautear Kleber Bambam. Antes do golpe final, o pugilista ainda derrubou o adversário pelo menos duas vezes. A luta foi inflamada pelas provocações de lado a lado, especialmente do desafiante Bambam. O ex-BBB chegou a se referir a Popó como analfabeto e avisou que faria história no combate. Tomou uma histórica surra. Após o duelo, Popó agradeceu Bambam pela exposição midiática, mas avisou que não o quer como amigo. Isso porque, segundo o pugilista, o adversário mundial de boxe, Popó destrói o ex-BBB Kleber Bambam, em luta histórica. Não é à toa que temos um brasileiro tetracampeão mundial de boxe. A Celino Popó de Freitas mostrou suas credenciais e derrotou Kleber Bambam, na madrugada deste domingo 25. No Fight Music Show, em São Paulo, em uma das lutas mais esperadas dos últimos tempos, Popó precisou de 36 segundos para nocautear Kleber Bambam. Antes do golpe final, o pugilista ainda derrubou o adversário pelo menos duas vezes. A luta foi inflamada pelas provocações de lado a lado, especialmente do desafiante Bambam. O ex-BBB chegou a se referir a Popó como analfabeto e avisou que faria história no combate. Tomou uma histórica surra. Após o duelo, Popó agradeceu Bambam pela exposição midiática, mas avisou que não o quer como amigo. Isso porque, segundo o pugilista, o adversário desrespeitou, em toda a carreira. Popó acumula 41 vitórias em 43 lutas disputadas, além de 4 títulos mundiais. Nas categorias Super Pena e Leve, resultado do card principal, Popó vence Bambam. Por nocaute técnico aos 36 segundos do primeiro round, MC Gui venceu Negdo Borel. Por nocaute técnico aos de 1 minuto e 54 segundos do terceiro round, Emilene Juarez venceu Fernanda Lacerda. Por decisão unânime, triplo 40-36, Luís Otávio Mesquita venceu Thomas Costa. Por decisão unânime, 58-56, 60-54 e 59-55. Reificic e natural para cavalo vencem Pobre Loco e Chevy 2K. Por nocaute técnico a 1 minuto e 12 do R3. Box sem duplas. Arrecção. Arrecção. TETRA CAMPEÃO MONDIAL DE BOXE Na madrugada deste domingo 25, no Fight Music Show, em São Paulo, em uma das lutas mais esperadas dos últimos tempos, Popó precisou de 36 segundos para nocautear Kleber Bambam. Antes do golpe final, o pugilista ainda derrubou o adversário pelo menos duas vezes. A luta foi inflamada pelas provocações de lado a lado, especialmente do desafiante Bambam. O ex-BBB chegou a se referir a Popó como analfabeto e avisou que faria história no combate. Tomou uma histórica surra. Após o duelo, Popó agradeceu Bambam pela exposição midiática, mas avisou que não o quer como amigo. Isso porque, segundo o pugilista, o adversário desrespeitou, em toda carreira. Popó acumula 41 vitórias em 43 lutas disputadas, além de 4 títulos mundiais. Nas categorias Super Pena e Leve. Resultado do card principal, Popó vence Bambam. Por nocaute técnico aos 36 segundos do primeiro round, MC Gui venceu Negdo Borel. Por nocaute técnico aos de 1 minuto e 54 segundos do terceiro round, Emilene Juarez venceu Fernanda Lacerda. Por decisão unânime, triplo 40-36, Luís Otávio Mosquita venceu Thomas Costa. Por decisão unânime, 58-56, 60-54 e 59-55. Rei Fisic e natural para cavalo vencem Pobre Loco e Chevy 2K. Por nocaute técnico a 1 minuto e 12 do R3. Box sem duplas. Tetracampeão Mundial de Boxe, Popó destrói o ex-BBB Kleber Bambam em luta histórica. Não é à toa que temos um brasileiro tetracampeão Mundial de Boxe. A Celino Popó de Freitas mostrou suas credenciais e derrotou Kleber Bambam na madrugada deste domingo 25. No Fight Music Show, em São Paulo, em uma das lutas mais esperadas dos últimos tempos, Popó precisou de 36 segundos para nocautear Kleber Bambam. Antes do golpe final, o pugilista ainda derrubou o adversário pelo menos duas vezes. A luta foi inflamada pelas provocações de lado a lado, especialmente do desafiante Bambam. O ex-BBB chegou a se referir a Popó como analfabeto e avisou que faria história no combate. Tomou uma histórica surra. Após o duelo, Popó agradeceu Bambam pela exposição midiática, mas avisou que não o quer como amigo. Isso porque, segundo o pugilista, o adversário desrespeitou em toda a carreira. Popó acumula 41 vitórias em 43 lutas disputadas, além de 4 títulos mundiais. Nas categorias Super Pena e Leve, resultado do card principal, Popó vence Bambam. Por nocaute técnico aos 36 segundos do primeiro round, MC Gui venceu Negdo Borel. Por nocaute técnico aos de 1 minuto e 54 segundos do terceiro round, Emilene Juarez venceu Fernanda Lacerda. Por decisão unânime, triplo 40-36, Luís Otávio Mesquita venceu Thomas Costa. Por decisão unânime, 58-56, 60-54 e 59-55. Reificic e natural para cavalo vencem Pobre Loco e Chevy 2K. Por nocaute técnico a 1 minuto e 12 do R3. Box sem duplas. Oro Legenda Adriana Zanotto Kleber Bambam, na madrugada deste domingo 25, no Fight Music Show, em São Paulo, em uma das lutas mais esperadas dos últimos tempos, Popó precisou de 36 segundos para nocautear Kleber Bambam. Antes do golpe final, o pugilista ainda derrubou o adversário pelo menos duas vezes. A luta foi inflamada pelas provocações de lado a lado, especialmente do desafiante Bambam. O ex-BBB chegou a se referir a Popó como analfabeto e avisou que faria história no combate. Tomou uma histórica surra. Após o duelo, Popó agradeceu Bambam pela exposição midiática, mas avisou que não o quer como amigo. Isso porque, segundo o pugilista, o adversário desrespeitou, em toda a carreira. Popó acumula 41 vitórias em 43 lutas disputadas, além de 4 títulos mundiais. Nas categorias Super Pena e Leve, resultado do card principal, Popó vence Bambam. Por nocaute técnico aos 36 segundos do primeiro round, MC Gui venceu Negdo Borel. Por nocaute técnico aos de 1 minuto e 54 segundos do terceiro round, e Milene Juarez venceu Fernanda Lacerda. Por decisão unânime, triplo 40-36, Luís Otávio Mesquita venceu Thomas Costa. Por decisão unânime, 58-56, 60-54 e 59-55. Rei Ficic e Natural para Cavalo vencem Pobre Loco e Xevi 2 K. Por nocaute técnico aos 1 minuto e 12 do R3. Box sem duplas. Tetracampeão Mundial de Boxe, Popó destrói o ex-BBB Kleber Bambam, em luta histórica. Não é à toa que temos um brasileiro tetracampeão Mundial de Boxe. A Celino Popó de Freitas mostrou suas credenciais e derrotou Kleber Bambam, na madrugada deste domingo 25. No Fight Music Show, em São Paulo, em uma das lutas mais esperadas dos últimos tempos, Popó precisou de 36 segundos para nocautear Kleber Bambam. Antes do golpe final, o pugilista ainda derrubou o adversário pelo menos duas vezes. A luta foi inflamada pelas provocações de lado a lado, especialmente do desafiante Bambam. O ex-BBB chegou a se referir a Popó como analfabeto e avisou que faria história no combate. Tomou uma histórica surra. Após o duelo, Popó agradeceu Bambam pela exposição midiática, mas avisou que não o quer como amigo. Isso porque, segundo o pugilista, o adversário desrespeitou, em toda carreira. Popó acumula 41 vitórias em 43 lutas disputadas, além de 4 títulos mundiais. Nas categorias Super Pena e Leve, resultado do card principal, Popó vence Bambam. Por nocaute técnico aos 36 segundos do primeiro round, MC Gui venceu Negdo Borel. Por nocaute técnico aos de 1 minuto e 54 segundos do terceiro round, Emilene Juarez venceu Fernanda Lacerda. Por decisão unânime, triplo 40-36, Luís Otávio Mesquita venceu Thomas Costa. Por decisão unânime, 58-56, 60-54 e 59-55. Rei físico e natural para cavalo vencem Pobre Loco e Chevy 2K. Por nocaute técnico a 1 minuto e 12 do R3. Boxe sem duplas. Tetra campeão mundial de boxe, Popó destrói o ex-BBB Kleber Bambam. Em luta histórica, resultado do card principal, Popó vence Bambam. Por nocaute técnico aos 36 segundos do primeiro round, MC Gui venceu Negdo Borel. Por nocaute técnico aos de 1 minuto e 54 segundos do terceiro round, Emilene Juarez venceu Fernanda Lacerda. Por decisão unânime, triplo 40-36, Luís Otávio Mesquita venceu Thomas Costa. Por decisão unânime, 58-56, 60-54 e 59-55. Rei físico e natural para cavalo vencem Pobre Loco e Chevy 2K. Por nocaute técnico a 1 minuto e 12 do R3. Boxe sem duplas. Tetra campeão mundial de boxe, Popó destrói o ex-BBB Kleber Bambam. Em luta histórica, não é à toa que temos um brasileiro tetra campeão mundial de boxe. A Celino Popó de Freitas mostrou suas credenciais e derrotou Kleber Bambam, na madrugada deste domingo 25. No Fight Music Show, em São Paulo, em uma das lutas mais esperadas dos últimos tempos, Popó precisou de 36 segundos para nocautear Kleber Bambam. Antes do golpe final, o pugilista ainda derrubou o adversário pelo menos duas vezes. A luta foi inflamada pelas provocações de lado a lado, especialmente do desafiante Bambam. O ex-BBB chegou a se referir a Popó como analfabeto e avisou que faria história no combate. Tomou uma histórica surra. Após o duelo, Popó agradeceu Bambam pela exposição midiática, mas avisou que não o quer como amigo. Isso porque, segundo o pugilista, o adversário desrespeitou, em toda carreira. Popó acumula 41 vitórias em 43 lutas disputadas, além de 4 títulos mundiais. Nas categorias Super Pena e Leve, o adversário desrespeitou, em toda carreira. Popó acumula 41 vitórias em 43 lutas disputadas, além de 4 títulos mundiais. Nas categorias Super Pena e Leve, resultado do card principal, Popó vence Bambam. Por nocaute técnico aos 36 segundos do primeiro round, MC Gui venceu Negdo Borel. Por nocaute técnico aos de 1 minuto e 54 segundos do terceiro round, Emilene Juarez venceu Fernanda Lacerda. Por decisão unânime, triplo 40-36, Luís Otávio Mesquita venceu Thomas Costa. Por decisão unânime, 58-56, 60-54 e 59-55. Rei Ficic e Natural para Cavalo vencem Pobre Loco e Xevi 2K. Por nocaute técnico aos 1 minuto e 12 do R3. Box sem duplas.